Tô conversando, sussurrando com o mar Tô conversando, sussurrando com o mar Vou cruzar seus mares Proibidos Quantos perigos Vou enfrentar Pra estar contigo E dissipar A dor Deixar que os ventos A domínio Aos pés Do redentor Que vai salvar O nosso amor Que vai salvar Do redentor Do redentor A onda Pra ir na certeira A arte De um pescador Sou Do redentor Tô conversando, sussurrando com o mar Sussurrando com o mar Sussurrando com o mar Na verdade Eu vou Conversando, sussurrando com o mar Sussurrando com o mar Do redentor Do redentor Do redentor Do redentor Do redentor Do redentor